Reggae Quando eu brilhou e entendi Quando criei asas Ué Quando me chamou eu vi Quando dei por mim Eu tava aqui Quando me ansei me perdi Quando vi você me apaixonei Quando não tinha nada eu vi Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando sigo que a cabeça abri Quando houve crise Dancei Quando o ouro brilhou e entendi Quando criei asas Ué Quando me chamou eu vi Quando dei por mim Eu tava aqui Quando me ansei me perdi Quando vi você me apaixonei Mara zaya sunyeri Zaya Zaya Paui Tapu Mara zaya Mara zaya Quando tudo tudo era ausência esperei Quando tive frio Quando tive coragem Quando tive coragem Liguei Quando me chamou eu vi Quando me chamou eu vi Quando dei por mim Eu tava aqui Quando me ansei me perdi Quando vi você me apaixonei Mara zaya 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 Mara zaya